Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Vamos de lançamento da linha Cuide-se Bem da O Boticário? Bora lá! Então, como você pode ler aqui embaixo no título do vídeo, eu vim fazer a resenha pra vocês da nova linha Cuide-se Bem da O Boticário, que é a linha Cuide-se Bem, Boa Noite, Good Night. Olha que embalagem mais fofinha! Eu mostrei essa amostrinha pra vocês no meu vídeo de comprinhas da Boticário, mostrei pra vocês, eu falei que eu ganhei duas, eu ia testar e aí eu ia contar pra vocês o que eu achei dessa fragrância. Lá no vídeo de usados da semana, eu mostrei assim uma prévia e falei que eu ia gravar a resenha pra vocês, então estou aqui cumprindo a minha promessa. Então, olha só que embalagem mais bonitinha, tá? É uma amostrinha de 7ml, dá pra testar bem, tá? Então, eu peguei essa daqui pra testar, eu não comprei o produto em si pra fazer o teste, até porque ainda não tá disponível na loja física, pelo menos na loja física da minha cidade não está. Esse lançamento aqui vai ser lançado agora no próximo ciclo, tá? Então, se você já gostou, você já vai e garante o seu assim que estiver disponível na sua cidade. Então, a amostrinha é assim, ó, e o que que tá dizendo aqui? Que a loção Cude-se Bem, Boa Noite, Good Night, é uma loção desodorante e hidratante. Ela tem aqui 5 vezes mais camomila na composição dela. A fragrância dela é relaxante. Ela proporciona a sensação de bem-estar prolongado para uma noite de sono tranquila, hidratada e revitalizada, pele protegida. Tudo isso que eu li tá aqui embaixo, tá? E a amostrinha é assim, ó. É muito bonitinho, eu gostei bastante dessa embalagem, achei assim muito fofinha, uma graça. Então, essa aqui é a amostrinha fechada, tá? Mas eu tenho aqui a amostrinha aberta. Se eu aplicar na pele, falar pra vocês tudo o que eu senti, eu vou ler algumas informações que a marca disponibiliza lá no site. O que que a marca diz? Diz que oferece sensação de bem-estar prolongado, sua textura cremosa proporciona pele macia e perfumada a noite inteira para uma noite de sono tranquila. É pra todos os tipos de pele, deixa a pele intensamente hidratada e super relaxada. Dá um relaxamento maravilhoso pra pele, tá? Então, agora eu vou pegar aqui o meu, que está aberto, e vou aplicar na minha pele pra vocês verem a cor e a textura dele, tá? Olhem só. Ele é assim, bem branquinho. Podem ver que ele tem uma ótima consistência. A consistência dele é bem grossa, tá vendo? Parece até uma manteiguinha. Ele não é um hidratante líquido com textura fina. Ou seja, se ele não tem a textura assim, se a textura dele é assim, grossa, como vocês estão vendo aqui no vídeo, parecendo uma manteiguinha, é porque a hidratação dele é poderosa. É uma hidratação pesada. O que as peles secas e extremamente secas vão super se beneficiar, tá? Agora eu vou espalhar aqui pra vocês verem a consistência. Olha só. Ele tem assim, ó, uma consistência gostosa, gente. Eu posso até considerar um pouco acetinado, sabe? Ele lembra um pouco a textura do quinoa, o nativo spa de quinoa. Ao mesmo tempo, lembra um pouco aquela textura do beijinho. Olha só como eu espalho e ele rende, tá vendo? Olha aqui. Ele é bem branquinho assim, ó. Agora eu vou espalhar aqui na minha mão, né? Não vamos desperdiçar o produto de jeito nenhum. O toque é uma delícia, olha só. Ele é assim, ó. Ele é oleosinho, não sei se dá pra ver, ó. Tá vendo aqui no meu dedo? Ele é oleosinho, mas a pele absorve, sabe? Ele absorve muito bem na pele. A mão não fica com aquela oleosidade, não fica peguenta. E ele seca, ó. Ele seca e a minha mão não tá com aquela oleosidade, tá vendo? O toque é aveludado, é macio, é um toque muito gostoso, ó. E a pele fica sequinha. Você sente a pele macia, porque você aplicou um hidratante. Então, você consegue sentir que você tem uma hidratação na sua pele, porque você acabou de aplicar um hidratante. Mas a pele não fica com aquela oleosidade. A pele não fica peguenta, ó. Podem ver que a minha pele não tá peguenta, tá vendo? E não tá oleosa. A hidratação é altíssima, tá? Até o outro dia, eu sentia a minha mão macia, a minha mão aveludada. A minha mão tava hidratada. E também hidratou a região das minhas cutículas, porque eu retiro as cutículas quando eu faço as minhas unhas. Então, eu senti a mesma sensação que o Cuide-se Bem de beijinho, tá? Mesma sensação mesmo, e eu adorei. O cheiro é uma delícia, tá? Como ele tem aqui cinco vezes mais camomila, a fragrância dele é bem intensa, tá? Não é uma fragrância fraquinha, não. É intensa assim, ó. Não é aquele intenso forte. O intenso que eu tô falando pra vocês é aquela fragrância que você sente, sabe? Você percebe que tem algo perfumado no ambiente. Dá pra perceber que a pessoa tá aplicando um perfume, um hidratante. Ela tá aplicando algum produto perfumado. Então, o intenso que eu falo pra vocês é nessa pegada aí. O cheiro é muito gostoso, tá? Eu não gosto de camomila. Em algum vídeo eu já falei pra vocês que eu não gosto do cheiro da camomila em si. Eu gosto do chá de camomila. Mas eu nunca gostei de produtos cosméticos de camomila. Como, por exemplo, hidratante corporal, ou hidratante pra mãos, ou então sabonete. Eu não gosto da fragrância de camomila. Mas a fragrância de camomila desse produto eu super amei. É muito gostosa, gente. É um cheirinho calmo. É um cheirinho relaxante. Bem como a marca tá descrevendo. É um cheirinho gostoso. Sabe a noite, quando você tá muito cansada? Tudo que você quer é tomar um banho bem gostoso. Aplicar um perfuminho, assim, confortável. Que não seja muito forte. Justamente pra você conseguir se acalmar. Pra você conseguir descansar. Ou aplicar um hidratante com essa proposta. Tá aqui, ó. A Boticário fez esse hidratante como você sempre desejou. Ele é exatamente desse jeito. Ele é muito relaxante. Ele é muito gostoso. Ele hidrata demais. Ele hidrata tanto quanto aquela linha Cuide-se Bem de Beijinho. Quem tem o Beijinho sabe que ele tem uma hidratação poderosa. Porque ele contém na composição a manteiga de karité. E a manteiga de karité a gente sabe que é bem gordurosa. Ela hidrata muito. E esse hidratante vai nessa mesma pegada. Nessa mesma proposta, tá? A diferença é que o Beijinho é bem docinho. Tem cheirinho doce de flores. E esse daqui tem cheirinho de camomina. Tem cheirinho de chazinho. Mas ao mesmo tempo, assim, lá no fundo ele tem um cheirinho herbal. Ele lembra, assim, um cheirinho de campo. É o que eu sinto, gente. É uma delícia, tá? Eu amei esse hidratante. Eu já tô muito tentada a comprá-lo. Mas aí eu não sei se eu vou comprar o grandão, não. Tô pensando ainda. Mas é um hidratante que, com certeza, entra fácil pra minha coleção de hidratantes, tá? Porque eu amei a textura. Eu amei o perfume dele. Eu amei a hidratação. É uma delícia, tá? E olha que gracinha essa embalagem aqui. Se eu já me apaixonei por essa embalagem aqui, a mostrinha. Se você já se apaixonou também, você vai se apaixonar pela embalagem full size. É uma graça, tá? Vale super a pena, tá? A qualidade é maravilhosa. Entrega o que promete. E eu indico muito. Se você já tinha visto esse produto aí pela internet, se alguém já tinha comentado sobre ele com você e você não sabia se era bom, se iria valer a pena o seu dinheiro, espero ter sanado essa sua dúvida com o meu vídeo. Pode se jogar. Se você procura por um hidratante assim, que vai te acalmar, te relaxar, que vai te dar aquele soninho tranquilo, gostoso, mas que vai te deixar perfumada, sem irritar o seu nariz, sem te dar dor de cabeça e que tenha um cheirinho agradável e gostoso, pode comprar esse hidratante aqui porque você não vai se arrepender, tá? Eu simplesmente amei. Se eu que não gosto de camomila, me apaixonei por esse lançamento, então você pode confiar no que eu tô te falando. Ele é delicioso, eu amei demais e indico pra você. Se eu te ajudei com o meu vídeo, deixa o seu gostei porque você vai me ajudar muito com a divulgação dele e também do nosso canal. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Conta pra mim se você conheceu esse lançamento, se você vai comprar, se não vai, qual produto da linha Cuide-se Bem você tem, que você gosta muito, é o seu favorito, você compra de novo quando acaba, indica pras suas amigas. Vamos conversar aqui embaixo, vamos interagir, porque quando a gente interage, o YouTube recomenda o meu vídeo pra outras pessoas que ainda não me conhecem. Se inscreva logo aqui abaixo e ativa o sininho de igreja. Arrumei o sininho pra mostrar aqui pra vocês. Ative esse sininho de igreja que tem logo aqui abaixo e clica na opção todas, porque sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar no seu celular e aí você vem correndo pra cá assistir o vídeo do dia e não vai perder mais nada. Gosta de vídeo resenha? Então, se inscreve e ativa o sininho pra não perder, tá bom? Um super beijo pra você, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho